Vamos saudar a todos os internautas que nos acompanham pelo Sistema JMA TV, Santa Luzia TV. Essa semana a gente vai fazer uma reflexão sobre a questão do racionamento d'água, que é preciso, esse bem preciosíssimo à vida, sem água não há vida, e principalmente aqui no nosso semiárido brasileiro, a gente felizmente está entrando para o quinto ano consecutivo de seca, e o tema no momento é racionamento d'água em todos esses municípios que compõem o semiárido nordestino. Brasil, a gente, no mundo todo a água está concentrada nos oceanos, em torno de 97% de toda a água do planeta concentrada nos oceanos, e de forma que a água doce, 2% a 3% dessa água, 2% da água para consumo, encontra-se nas calotas polares e geleiras, portanto, em prova para o consumo, e sobra aí de 1% de água para poder, toda a humanidade poder desfrutar dessa água. E segundo dados da Organização das Nações Unidas, atualmente já são 2 bilhões de pessoas no mundo que estão enfrentando problema com falta d'água, aproximadamente um quarto da população mundial, e esse número em 2025, segundo previsões da ONU, vai dobrar. ou seja, ao invés de cada vez mais a gente poder disponibilizar de água potável, infelizmente essa água vai ficar mais difícil, vai vir já aproximadamente um terço da humanidade. E de forma que em nosso país, o Brasil ainda tem em torno de 13% das reservas de água doce do planeta, então nós temos a maior reserva de água dos países no mundo, o Brasil é um dos que tem a maior reserva de água. De forma que a gente cada vez mais tem que racionar, reutilizar essa água, se quisermos disponibilizar, se quisermos sobreviver em nosso país. e aí